As autoridades de Nova York apreenderam na quinta-feira cerca de 4 milhões e meio de dólares em itens ilegais feitos de marfim. A apreensão foi descrita como a maior da história no estado. Os produtos incluem estatuetas, uma coluna entalhada, dois pares de presas de elefante e um jogo completo de xadrez. Segundo as autoridades locais, o marfim foi extraído de ao menos 12 animais, entre adultos e filhotes. A cidade de Nova York é um tradicional destino para o marfim ilegal, à frente de outros mercados, como a Califórnia e o Havaí. Em 2014, o estado de Nova York foi um dos primeiros a adotarem leis duras contra a prática, com a intenção de proteger os animais. Os Estados Unidos e a China, dois dos maiores consumidores de marfim do planeta, já concordaram em banir completamente o mercado doméstico do material.